É borracha, estamos botando a vida em perigo aqui, olha que da hora aqui umas porcelanas, as porcelanas diferenciadas, olha as bolinhas de gude aqui, olha que da hora, uns negocinhos bonitos, olha esses budas aqui, tem que ser diferenciado esses aqui, show de bola, o que que é isso aqui, até um videogame aqui, um videogamezinho aqui, bom dia patrão, bom? Tudo bem, umas lâmpadas aqui, umas bombinhas de qualidade no chão aqui, olha o rostinho do boneco aqui, olha o cara aí, tem muita coisa, e as caçadas aqui na São Cristóvão continuam pai, uma das maiores feiras do rolo aqui do Rio de Janeiro, o colecionador botando a vida em perigo, e eu até agora já encontrei alguns borracha, alguns inscritos emocionados do canal, né, vieram me cumprimentar, falaram comigo, e isso que é legal né mano, esse carinho do pessoal aí, pessoal todo mundo é... interagindo com a gente aí, dando os parabéns aí, me recebendo aí de braços abertos aí, quero agradecer a toda a galera aí que tá me ajudando aí nessa logística aí, né, porque pra nós é assim mano, a gente, tipo assim, eu não conheço ninguém aqui no Rio de Janeiro, mas os borracha me conhecem, então tipo você chegar num lugar onde você não conhece ninguém, você fica meio assim né mano, mas aí tipo, é totalmente diferente daquilo que eu pensava, tá ligado, tipo o carinho que o pessoal tem por mim aqui é gigantesco mano, é enorme, mano, parece uma televisão, mas não é mano, é uma caixa de som, tá ligado, é cara, é uma caixa de som mesmo não sendo caixa de som, né, coloca CD, fita tape aqui, essa é diferenciada hein mano, parece uma TV, mas não é mano, olha, parece uma caixa de som LCD, confia pai, faz o U, olha o que mais tem ali ó, umas mãozinhas ali, aqui é a parte de ferramenta, tem bastante coisinha aí ó, olha que legal, tem algumas pessoas que veem eu filmando assim, eu não sei se o pessoal fica meio cismado de falar comigo, porque assim, acho que eu tô bem carioca né, sei o que vocês acham, cabelo noiro assim, doido, rabinho do lado aqui, é, chinelão, e outra mano, nós tamo aqui ó, de chinelão na feira do rolo pai, nós tá bem carapicuíba, tá ligado, nós tá, ó, um pé de jaca ali ó, outro pé de jaca filho, mas não para de nascer jaca ali ó, tipo, nós tá bem carapicuíba, tá ligado, nós tá no rolê aqui ó, colecionador é povão filho, colecionador é muamba de qualidade mano, a gente vai que vai ao encontro do mais raro, e não tem estrelismo comigo não mano, mas onde nós for, nós é, senta no chão, almoça o que tem e por aí vai mano, o negócio é se divertir mesmo, e eu tô torcendo é pro churrasco filho, sempre, né, então é dessa alegria aqui ó, e a gente vai mostrando né mano, as curiosidades da feira do rolo, olha essa borboleta, isso é diferenciado essa borboleta aqui no rolê mano, tem muita coisinha legal no chão aqui mano, olha essa câmera aqui ó, câmera eu acho, câmera diferenciada, olha um jogo de bingo ali, né, trocar ali pro outro lado, eu virei aqui porque tem coisas que a gente não deve filmar né, então como sempre toda feira do rolo a gente tem alguma coisinha com outra que a gente não filma né, então ó, olha que da hora, controle A, B, T, B e T, A, ó, diferenciado esse aqui mano, esse é de PC ó, olha a entrada dele ó, esse é diferenciado esse controle aqui mano, tô mostrando aqui mais alguma coisa, um óculos ali ó, olha que legal, raibando o colecionador eu não acho mais nunca mano, umas bolinhas de sinuca, umas coisinhas bem legal assim, bem diferenciada na feira, o que mais ó, olha que da hora ó, ah, isso aqui é um bagulho de hambúrguer, sei assim, é misto quente né, é misto quente, você fazer misto quente aqui ó, da hora mano, da hora, show de bola, vai aí ó, tem mala, tem coisa, tem enfeite, e ó, e a feira é isso mano, a feira é simplesmente aí ó, super de boas aqui, né, uma das maiores feiras aqui do Rio de Janeiro, mano, tem caminho pra lá, tem caminho pra cá, né, a gente vai mostrando tudo que a gente encontra né, e a galera vai vendo né, não dá pra sair perguntando o preço de tudo, mas é bem legal, vai te mostrar que existe uma feira que é bem, sabe, pacífica assim sabe, ah colecionador não tem coisa errada, cara, todas as feiras existe alguma coisinha ou outra errada, mas não é a feira que é errada, são as pessoas né, e em todo lugar existe coisa errada né, até dentro mesmo, de uma igreja, dentro de um estabelecimento, de um mercado, em qualquer lugar, né, a feira do rolo não é diferente, mas aqui é a galera que vem no dia a dia, né, pra garantir o seu ganha pão né mano, e a situação do Brasil não tá fácil, então tem muita gente também que tá numa situação ruim aí, e vem com as coisas de dentro de casa né, pra sobreviver né mano, então a gente mostra um pouco dessa realidade, mostra um pouquinho de como que é né, a vida né, do brasileiro no dia a dia, e hoje a gente tá aqui no Rio de Janeiro né mano, então o Rio de Janeiro tem essa, como é que fala, essa reprocidade né, reprocidade, a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido, muito bem tratado né, e diferente de muitas feiras do rolo de São Paulo que eu já fui, né, algumas é tensa mano, e algumas feiras que a gente foi, que tipo, mano, eu tive que sair de lá correndo né, por exemplo, a feira do rolo da Vila Sabrina, ali eu botei minha vida em perigo lá em São Paulo, já que no Rio de Janeiro eu tinha uma impressão e fui totalmente outra né mano, então é bem legal você ver isso né mano, cada comunidade que é muito unida, muito de boas né, então eu gosto de tá mostrando isso né, um pastelzinho ali ó, saudades do pastelzinho do Márcio, ô Márcio, cadê você pai? O Márcio não tá aqui no Rio de Janeiro mano, ó que da hora, tá aqui ó, ó e da hora, tem até a polícia passando aí na feira do rolo ó, tá vendo? Então tipo, o bagulho é bem, bem de boas tá ligado? A gente tá filmando aqui, tá mostrando, tá falando tudo certinho tá ligado? Então não tem esse negócio aí, sabe? É, é organizada a feira do rolo, tá ligado? Tipo, o bagulho é, é, não é bagunçado, tá ligado? Então aqui todo mundo anda aqui em harmonia e o fluxo desenvolve, tá ligado? Eu vou mostrando pra vocês aqui ó, mais brinquedo aqui, né, brinquedo, um monte de coisa, aquele negócio ele chamou a atenção, é diferenciado no rolê mano. Pode comprar, tá barato. Tá barato né? Tá barato ó, a moça tá falando que tá barato, tá barato ó. Vamos que vamos aqui ó, mostrando pra vocês mais coisas aqui ó, quem tem dinheiro, tem coisa ó, pô, é muito legal. Gente, quem tá acompanhando o canal, se inscreve, dá essa força pra gente aí mano. Nós estamos aqui, nós viemos no Rio de Janeiro pra gravar conteúdo aí pra vocês aí, né, os borrachos tá sempre fortalecendo aí no Pix, virando membro do canal, isso ajuda demais cara, parece que não, mas um pouquinho de cada um ajuda demais e a gente tá aqui por causa disso pai, você tá fazendo a diferença, deixa seu like, não precisa ser financeiramente não, deixa o like, compartilha pra mais dois amigos, já compartilha dizendo ó, se inscreva no nosso canal, que o canal do colecionador tá voando, mas outra bala perdida ali, mas não para de passar a bala perdida aqui, isso é maluco mano. Então, vamos que vamos aqui ó, filmando a feira e só emoção pai, só emoção. O bagulho aqui é conhecer e ir ao encontro do mais raro, né, parece que não, mas a gente vem desbravando mais uma feirinha do rolo e tudo que a gente encontra, a gente sempre mostra aqui no canal. Ah colecionador, seu canal é de videogame, mas tem bastante videogame aí? Não, não tem muito. Inclusive os caçadores de videogame, eles vêm aqui quatro horas da manhã ao encontro do mais raro, tá ligado? Então tipo, geralmente é os carinha que vai revender, os caras que vai, tem loja, né, então os caras vêm, acordam cedo, né, sacrificam o seu domingo de manhã pra ganhar o dinheiro, né mano? E assim que a máquina vai andando, né mano? Pessoal, tem um pandeiro, tem um boné, tem uns negocinhos aí ó, e vamos que vamos. E outra, por isso que eu falo pra vocês cara, às vezes é, 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 a gente mostra uma realidade que muitos pensam que é, que é bagunçado e não é, né, então aquilo que eu falo, todo mundo tá aqui pra ganhar seu ganha-pão. Olha que legal, me mostrando aqui a feira, show de bola. Não, isso aqui é só uma fração da feira, só pra você ter uma ideia, já deu quase dez minutos de vídeo e é uma fração, é uma fração. Tipo, a feira é muito gigante, comparado às de lá de São Paulo, olha os bonequinhos, que legal. Olha que da hora os bonequinhos, ó. Que bonequinhos, tem uma bunda, boneca, diferenciado isso aqui. Olha o Knuckles ali. Tem um galão aqui de cinco litros, tem muita coisa, mano, tem muita moanguinha. Então é sempre interessante eu estar mostrando esse tipo de conteúdo, porque a feira vai até lá na frente lá, mano. Porque de vez em quando a gente acha alguma coisinha. Tem muito lixo também, né, mano? Não adianta a gente falar, ah, mas eu fui lá no coisa aqui, ó, que da hora. Vou mostrar esse brinquedo aqui, ó. Esse aqui eu acho que é um Hot Wheels, sei lá o que que é isso. Um Hot Wheels, ó. Diferenciado. Olha a casinha dele ali, ó. Muito bem feita. Olha, tem uns cones de boliche ali, ó. Tem umas imagens. Tem ali, ó. Olha que da hora. Bom dia, moço. Tem ali, ó. Sei lá o que que tem ali. Tem bastante coisinha ali, ó. Aí tem mais uns muamba, tem um finalzinho da feira ali, ó. Tem bastante coisa. Só tem mais umas outras coisinhas. Mano, a gente veio de lá da última árvore lá que vocês conseguem ver. Tá vendo ela piscando a luzinha lá no fundo, lá, ó? Tá vendo aquela luzinha? Nós estávamos pra lá de lá ainda, mano. Você é doido, véi. E aí, gostaram da feira? Mano, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Que Deus dê saúde a todos. Se inscreva no canal. Assista os últimos vídeos. Os cards estão na vela. O colecionador no Rio de Janeiro, pai. Confia. Para mais conteúdo de origem duvidosa. Passeando em local desconhecido. Botando a minha vida em perigo. Considere se tornar um membro. Ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só. Se você quiser, faça igual essa galera bonita que vem apoiando o canal. Veja os últimos vídeos. Cards na tela. Muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos.